7 sinais iniciais de problema na tireoide. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre os primeiros sinais e sintomas da tireoide doente. Isso vale para as duas alterações mais frequentes. O hipotireoidismo, quando a tireoide não produz os hormônios de maneira adequada. E também para o hipertireoidismo, quando a tireoide produz muitos hormônios. Os hormônios estão altos, o T3 e o T4. Então, esse vídeo vai ser sobre isso. Vocês pediram muito na live que eu fiz ontem. Então, está aqui a nossa resposta. Vamos começar, então, com os sinais iniciais. O primeiro sinal, que eu vou chamar a atenção para você aqui. Inclusive, pode ser a primeira manifestação de todas. Que é sobre o cabelo. Queda de cabelo. Isso vai acontecer tanto no hipotireoidismo, com os hormônios baixos. Quanto no hipertireoidismo. É um sinal que tem que pesquisar alteração na tireoide. Muitas vezes, a pessoa acaba fazendo outros tratamentos. Compra remédios para o cabelo. Compra vitaminas. Compra cremes. Compra várias substâncias. E não vai resolver. Porque o que ela tem é um problema na tireoide. Ela tem uma alteração hormonal. Que causa essa queda de cabelo. E essa queda de cabelo tem uma característica de ser geral. Não tem uma região específica. Por exemplo, nas entradas. Ou então, na coroa. Tem aquela queda global dos cabelos. A queda difusa. Como se diz o nome bonito, né? Já que eu estou falando aqui de medicina. Mas é aquela queda que acontece em toda a região. Combinado? O segundo sinal, também muito frequente. E acontece já na fase inicial. Que é o cansaço, né? A fadiga. Você já acorda cansado. Já acorda com dificuldade. Muitas vezes, também tem a diminuição da aptidão física. Seu preparo físico. Fôlego. Acaba ficando muito menor. Por exemplo, você subia quatro lances de escada. Agora, você sobe um. Já está cansado. Também tem que fazer uma avaliação da parte da tireoide. E lembrando que na fase inicial. Muitas vezes, você não vai ter aquela alteração. Que todo mundo conhece, né? O famoso bócio. Quando a tireoide fica grande. Muitas vezes, os primeiros sinais, sintomas. Eles vêm antes do bócio. É porque daí fica fácil de fazer o diagnóstico. Então, por isso que é importante prestar atenção nesses sinais e sintomas. E esse cansaço, ele vai acontecer na fase inicial do hipotireoidismo. Com os hormônios baixos. Mas, também vai acontecer no hipertireoidismo. Vocês estão vendo que tem vários sinais e sintomas. Principalmente os iniciais. Que são em comum. Tanto do hiper, quanto do hipotireoidismo. Se você está gostando do vídeo até aqui. Eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 15 mil likes. Porque, dessa maneira, o sistema entende que o vídeo é relevante. E acaba distribuindo o conteúdo para mais pessoas. Que precisam saber desses sinais e sintomas. Então, se está te ajudando. Me ajuda também. E, assim, você vai ajudar outras pessoas. E o terceiro sinal. Esse também acontece no início. Que é a alteração do trânsito intestinal. Só que, aqui, vai ter uma diferença. No hipertireoidismo, você vai ter um trânsito intestinal mais acelerado. Muitas vezes, até diarreia. Por exemplo. Você está indo no banheiro duas, três vezes por dia. E, no hipotireoidismo, ao contrário. Uma tendência à constipação. Você está demorando mais para ir no banheiro. Também é um sinal bem frequente de problema na tireoide. E o quarto sinal inicial de problema na tireoide. Que é a alteração no peso. Ué, mas me falaram que a tireoide não engordava. A tireoide não emagrecia. Então, vamos esclarecer esse mito. No hipertireoidismo. Quando a tireoide produz um excesso dos hormônios. O emagrecimento é um sintoma. E um sintoma bem pronunciado. Tem emagrecimentos. Perda de peso. De 15 até 20% do peso corporal. Então, por exemplo. Pegar uma pessoa que pesava 100 quilos. Se ela tem um hipertireoidismo. Frequentemente, essa pessoa vai perder vários quilos. Pode chegar até 80 quilos. Então, é uma das alterações bem marcantes. A alteração no peso. No caso, do hipertireoidismo para menos. Mas é um emagrecimento saudável? Não. Não é um emagrecimento saudável. Porque você tem uma redução dos músculos também. Tá bem? Então, já fica a nota aqui. Quem usa hormônio da tireoide para emagrecer. Porque você está com um risco muito grande de ter complicações. Sem ter um benefício, claro. Porque você perde muita massa muscular. Tá bem? Mas eu vou deixar aqui o emagrecimento. Ah, mas e a tireoide? Será que ela engorda ou não? Então, na fase inicial, como estou falando nesse vídeo aqui, dos sintomas iniciais. Esse aumento de peso, muitas vezes, ele é devido ao inchaço. No caso do hipotireoidismo. Então, inchaço, ele pode fazer aquela retenção de líquidos. Você fica com as pernas inchadas. Às vezes, até a face pode ficar inchada. Quem tem hipotireoidismo, até pode confirmar nos comentários. Vai colocando o que você sentiu. Mas o inchaço é um dos sintomas que marca bastante. Porque pode até ter na face, como eu expliquei, em outras partes do corpo. Tá bom? Mas sim, no hipotireoidismo, você pode ter o aumento de peso. Ah, mas quanto esse aumento de peso? De 2 até 4 quilos, de média. Então, algumas pessoas vão ter um aumento maior. É quando tem uma redução maior dos hormônios. Um hipotireoidismo mais avançado. Mas na fase inicial, você vai ter esse aumento de 2 até 4 quilos, em média. Por causa do inchaço. E esse inchaço, aproveitando que eu falei já. Ele é diferente daquele inchaço do coração, por insuficiência cardíaca. O inchaço do hipotireoidismo tem uma característica de ser chamado edema sem cacífalo. O que é isso? Quando você aperta, você não consegue fazer aquela marca do dedo. É um inchaço mais duro, digamos assim. Tem essa diferença entre os tipos de inchaço. Número 5. O quinto sinal, que a sua tireoide pode estar doente. Alteração nos batimentos cardíacos. Também vamos ter uma diferença. Na redução dos hormônios, no hipotireoidismo, podemos ter a chamada bradicardia. Batimentos menores do que 60 por minuto. Qual é o normal? 60 até 100. E no hipertireoidismo, batimentos maiores do que 100. Também uma característica marcante. Isso pode acontecer já na fase inicial. O paciente tem um leve aumento dos hormônios e já pode ter um batimento maior do que 100. Ou então uma mudança de padrão. O paciente estava acostumado com batimento 65. Aí foi para o limite superior. Também é um sinal de alerta. Então no hipotireoidismo, bradicardia, batimentos menores do que 60. E no hipertireoidismo, taquicardia, batimentos maiores do que 100. Todos os casos de batimentos reduzidos, menores do que 60, de bradicardia, vão ser por problema na tireoide? Não. Tem uma série de doenças que podem causar isso. Até mesmo situações normais. Por exemplo, quem é atleta. Tem um jogador de futebol que é meu paciente. E ali em repouso, os batimentos ficam ali em 50, 50 e poucos. Ficam menores do que 60. Mas é uma condição normal dele. Por isso, ele é atleta, tá sempre correndo. Então tem isso também. Não vamos achar que tudo é doença só porque está um pouco fora do padrão. Cada caso vai ser um caso. Mas, no geral, é isso. Ah, mas eu ouvi falar que a alteração na tireoide pode ocasionar problemas cardíacos. Como, por exemplo, insuficiência cardíaca, coração fraco. Isso é verdade. Alterações na tireoide podem levar a esses problemas. Só que como eu estou falando aqui dos sinais e sintomas iniciais. Então eu não vou incluir nessa lista. Mas fica a nota. Porque talvez você já ouviu falar nisso. Então fica aqui a nota que é verdade, sim. O sexto sinal de problema na tireoide é a alteração no sono. Porque os hormônios da tireoide, T3 e T4, eles conseguem passar a barreira do sistema nervoso central e chegar no cérebro. Então eles têm atuação direta do sistema nervoso central. Quando você tem muito hormônio, excesso dos hormônios, no hipertireoidismo, você pode ter insônia, dificuldade para dormir. E no hipotireoidismo, você pode ter uma sonolência excessiva. Sonolência diurna. Você tem sono durante o dia. É outra característica marcante e também pode acontecer já nas fases iniciais. E o sinal número 7, e aqui eu também vou separar as duas alterações. Mas no hipotireoidismo, você pode ter uma intolerância ao frio. Você fica com mais frio do que o normal. E no hipertireoidismo, você vai ter o metabolismo mais acelerado, o excesso dos hormônios. E você pode ter uma intolerância ao calor. Você fica com mais calor do que o normal. Claro, aí você tem que ver o seu padrão. Não é porque você sempre sentiu muito calor ou então está muito quente, que vai ser o hipertireoidismo. Tem que comparar você com você mesmo. Combinado? De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Porque se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Eu estou aceitando sugestões. Qual o próximo tema que você quer ver aqui no canal? Então, escreve nos comentários. Também coloca de qual parte do mundo que você está vendo esse vídeo. Eu quero saber onde esse vídeo chegou. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre as frutas para diabéticos. Você tem diabetes? Então, você tem que saber sobre as frutas. As melhores e as piores. É esse vídeo aqui. Se você não tiver diabetes, tiver o colesterol alto, eu também já falei os melhores e os piores alimentos para quem tem colesterol alto. É esse vídeo aqui de cima. Até a próxima. Um abraço.